Oi, obrigado pela tua pergunta e a resposta é claro que sim. Primeiro, a gente nem pergunta, a gente não pergunta para as pessoas quando elas aplicam para trabalhar aqui na Fundação ou para participar de qualquer programa nosso, receber apoio em quem elas votam, qual é a visão de mundo delas, qual é a ideologia, o que a gente procura é gente séria, comprometida, muito competente para usar os seus melhores esforços para ajudar a transformar o Brasil. E para a gente, o valor da independência, do apartidarismo, seja no nosso time, seja nos projetos que a gente apoia, nas lideranças que saem das nossas redes, para nós tudo isso é muito importante, que a gente tenha o máximo de diversidade possível, honestidade intelectual, compromisso com a transformação de verdade e a disposição de, pragmaticamente, construir boas soluções que ajudem o Brasil a avançar. Bom, por hoje é isso. Obrigado pelas perguntas que vocês mandaram. Continuem mandando para gente críticas, ideias, sugestões, mais perguntas. Queria convidar vocês também para conhecer mais dos nossos projetos, do trabalho da Fundação Lehmann e manter esse canal aberto. Tragam suas ideias, sugestões e bora conversar com vocês.